Vamos conversar agora com o Josmar Veloso, ele que é chefe da EMATER do município de Lagoa Vermelha para falar sobre uma atividade que está sendo realizada e que já tem uma grande movimentação, não é mesmo Josmar? Bem-vindo Lagoa TV! A gente que agradece esse espaço, então a gente vem trazer essa novidade que é a pessoa, então o cliente ficar na comodidade do seu lar e receber os produtos da agricultura familiar. Então era uma demanda que a gente tinha de manter o nosso cliente, o cliente que vem até a feira e juntamente com a Colaf, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com a Secretaria da Agricultura nós criamos uma ferramenta e a UCP, Unidade de Cooperativismo de Erechim então possibilitou a gente criar essa ferramenta onde o consumidor, o cliente pode acessar, fazer o seu pedido e ser atendido na sua casa. Então nós já fizemos a primeira entrega, fomos muito bem recebidos, tivemos um bom retorno dos clientes e isso nos deixa contentes e saber que o trabalho está dando certo que a gente agora, o próximo passo é aumentar a produção em escala e aí você consegue também ter um menor preço do produto e isso é um anseio nosso também, tanto enquanto cooperativa quanto ematerda e nós aumentarmos a produtividade, aumentarmos essa produção e diversificação dos produtos da agricultura familiar e também com isso ter um preço mais acessível, principalmente nesse período onde as pessoas têm uma redução na renda e nós chegarmos até a casa mantendo esse cliente fiel à cooperativa e fazendo essa venda direta então do produtor com o consumidor então isso é de bastante importância para nós e acreditamos que essa ferramenta auxilia bastante nesse sentido E a Anny agora vai falar um pouquinho para a gente sobre como funciona para você estar fazendo o seu pedido e receber aí no seu lar Anny, seja bem-vinda à Lagoa TV E aí, eu estou sabendo que foi criado um aplicativo para facilitar a vida das pessoas Isso, hoje a gente conta com a Colaf Delivery Nada mais é que um aplicativo criado para as pessoas que não tem como sair de casa e agora a gente como está nesse momento de pandemia que não pode ter contato a gente criou esse aplicativo onde a gente leva o produto até a casa do cliente O que que consta? É um aplicativo via WhatsApp ou e-mail Ele vai contar com mais de 100 produtos que pode ser escolhidos a quantidade e cada um tem o seu valor Nele você pode pegar e fazer o pedido até na terça-feira ao meio-dia Todas as entregas são feitas na quarta-feira na parte da tarde A entrega tem um custo de 5 reais e o pedido mínimo de 50 reais para nós fazermos a entrega A Colaf é a Cooperativa Lagoense da Agricultura Familiar conta hoje com 35 associados todos produzidos os seus produtos com qualidade para você cliente Então faça o seu pedido entre em contato conosco é um link super fácil onde você só preenche o nome o telefone e o endereço desejado para a entrega dos produtos para facilitar a sua comodidade a gente vai até o seu lar E, Anny, a forma de pagamento nessas entregas como elas podem ser feitas? Podem ser feitas através de transferência bancária cartão de crédito ou pagamento à vista Agora nós vamos conversar com o presidente da Colaf que é o Sassetti para falar um pouquinho sobre essa cooperativa que colabora com os produtores da nossa cidade Seja muito bem-vindo e, é claro, expandindo cada vez mais não é mesmo? A cooperativa que surgiu em 2011 e até hoje ela continua com 35 associados e cada dia que passa associando mais pessoas sendo que a gente abriu uma abrangência de poder associar pessoas do estado inteiro do Rio Grande do Sul Então é certo que tem pessoas de outros municípios já procurando para se associar na nossa cooperativa e a gente sempre diz assim aquele que vier para a nossa cooperativa é bem-vindo do nosso município ou de toda a região Agora falando não como presidente mas como produtor como é que essa iniciativa da Colaf vem a beneficiar os nossos agricultores? Olha, eu como produtor eu sempre digo assim é a melhor coisa que pode ter para um agricultor saber aonde vender ter o seu produto e ter certeza que o produto dele tem lugar certo para vender Então, eu digo assim como agricultor é uma das melhores coisas que já teve em Lagoa Vermelha Eu sendo produtor além do mais eu também tenho uma pequena agroindústria de embutidos que também abastece a cidade no geral quase em todos os mercados tem o meu produto embutidos e defumados a sete E é o momento de agradecer as pessoas por essa confiança também É, nada mais do que agradecer a todos aqueles que dão atenção para a gente e dizer também que não só a Emater tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais a Secretaria da Agricultura e também junto com isso as emendas que a gente teve pela nossa cooperativa através do nosso deputado Busato e o Ronaldo Santini que até hoje já trouxeram trator novo para nós trouxeram a Casa do Agricultor que aqui uns diazinhos já será inaugurada também e agora também está chegando um caminhão novo para a cooperativa Então, a gente tem que agradecer todo mundo que ajuda de uma forma ou de outra a nossa cooperativa a gente tem que agradecer e aí